E aí, pessoas, como vocês estão? Eu estou ótima, tô aqui com o meu neném. Solinho. E a gente veio fazer a continuação daquele vídeo que não teve continuação, que a gente fez em o quê? Em janeiro de 2019? A gente fez falando sobre como a gente se conheceu e faltou a gente falar do pedido de namoro. A gente gravou esse vídeo do pedido de namoro voando de paragliding do mar. Irmão, alto, que só uma porra. Muito legal, a gente gritando de medo e contando. Muito legal, nada. Eu estava em choque porque, assim... Eu já tinha feito, então eu estava mais só. Os instrutores lá fizeram sabe o quê? Sentaram a gente naquela porqueira, só. Ah, aqui, aqui, rápido. Chinelo, chinelo. Anda, anda. Fez a gente sentar naquela porcaria. Irmão, só prendeu e falou, valeu. A gente saiu voando. O maluco não deu um puto de instrução. Não falou se era para ficar pendurado, se era para ficar para trás. Como que fazia se quisesse desse... Ele só falou alguma coisa assim. Ah, quer descer, faz um símbolo lá. Só que ficou tão alto que... E bom, uma hora eu fiz. Falei, ei, brother. Ele nem viu. Bom, mas enfim. Final das contas, a gente gravou lá com a GoPro que estava lá. Fiquei no coração uns 20 minutos lá em cima. 500 minutos, a hora que a gente desceu, falaram. Ah, é só filmo os primeiros dois minutos, assim, porque dá para comprar. Aí a gente... Aí cá estamos nós. Vamos contar a história do pedido de namoro. Ai, eu vou ter um pedido de namoro. É muito bizarro, né? A gente vê tudo que a gente já passou para estar onde a gente está. Atualmente estamos com um ano e sete meses, beirando os dois anos de namoro. Mas aqui... Mas enfim, vamos contar sobre o pedido de namoro. Para começar, teve dois pedidos de namoro. A gente não contou no outro vídeo sobre o primeiro? Não, mas acho que tem que contextualizar. Não, não contamos. Como foi o primeiro pedido? Foi em abril de 2018. Bom, eu não sou muito bom com datas, mas falou, tá falado. Foi, né? A gente queria namorar tinha um tempo. A gente? Eu. É. A gente queria namorar tinha um tempo, até porque eu já estava de resenha ali. Tinha um time. A gente fazia um tempinho. É, a gente tinha uns seis meses. Mas eu já estava, tipo, assim... A gente se via, tipo, todo final de semana. Todo fim de semana. Então parecia que eu já estava namorando tinha quatro anos. Aí eu falei assim, tá, mano, justo. Menina boazinha. Eu sou mó legal com ela, faço tudo bonitinho. Eu sempre dou atenção, eu sempre dou carinho. A gente tem vários momentos legais. A gente não sai só, a gente já... A gente vai em casa, já rola uma resenha. Aí eu levei ela lá pra varanda. A gente não vai falar isso? Já falamos isso, tem impressão. A gente falou no céu, mas agora a gente tem que falar de novo. Não, mas não falamos isso no outro vídeo. Não, não falamos. Tá, aí eu levei ela lá pra varandinha, né, pra dar uma resenha. Que tinha as estrelas e tal. E aí, meu, gente, eu não imaginava, assim. Tipo, eu imaginava um pouco, porque eu sabia que ele queria namorar. Só que eu estava muito aflita ainda. Por dois motivos. Três motivos. Um, eu ia fazer o intercâmbio de um mês em julho. E aí eu não queria ficar lá na Inglaterra, surtendo, preocupada. Porque eu estava namorando, mas ela estava aqui no Brasil. Era a Copa do Mundo. Eu não gosto de passar nervoso, assim. Se eu posso evitar, eu evito. Dois, eu não confiava nele ainda, 100%. Porque eu sou muito desconfiada. Muito mesmo. Tipo, trust issues real. Cresci com meu irmão, então eu sei bem o que se passa, né? Na cabeça das criaturas maravilhosas do mundo. E terceiro, porque eu ainda não tinha certeza se era isso que eu queria. E eu também tenho essa coisa de tenho que ter certeza. Aí ele pediu e tal. Aí, gente, juro, eu não sei como eu consegui te explicar, assim. Eu só falei, tipo, ah, João, acho que eu não estou pronta ainda. Aí ele ficou triste, né? Porque eu falei, tipo, ah, eu não confio em você. A ideia é foda alguém falar, eu não confio em você. Mas era verdade. Eu falei, tipo, exatamente tudo. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte? Vamos esperar esse meu intercâmbio passar? Faltava, tipo, dois meses pro meu intercâmbio, três meses. Vamos esperar esse meu intercâmbio passar? E aí, depois, a gente vê. Quer ser uma fase de teste. Mas nada mudou. Tipo, a gente continuou ficando, aquela coisa de, tipo, vamos esperar e vamos ver o que dá. E foi ótimo, porque eu também pude ver... Tipo, se ele fizesse uma cagada, já cagava tudo. Mas aí foi isso. Aí eu fiquei lá, de resenha, né? Maciando, mais de dois meses. Aí eu fui pro intercâmbio. Certo, aí a gente saiu muito, né? Nesse meio tempo. Sim, a gente ficava bastante. Aí foi viajar, né? Pro intercâmbiozinho dela. Ficou um mês lá. Aí lá a gente conversava. Eu fui pra Inglaterra, França. É, com a Fê lá. Foi bom, assim, também, porque ele é, tipo, muito amigo da Mafê. E a Mafê é, tipo, amiga dos amigos dele, assim. E eu também sou, mas eu também não ia ficar fuçando e perguntando. Então era bom que tinha essa ponte aqui, que a Mafê falava pro FaceTime. Então eu fiquei mais tranquila, porque eu sabia que ele tava, tipo, bonitinho aqui no Brasil. Mesmo a gente não estando namorando. Então ganhou pontos comigo. Porque se você metesse o louco, eu ia chegar, assim, diretamente. Deu uma capa na cara. Eu sempre fui um pouco mais sumenta, assim. Não gosto de... Não brinca, amor. Enfim. E aí, beleza. Passou. E aí eu voltei. Aí eu voltei dia 1 de agosto, eu acho. E aí foi uma pressão, assim. Depois que eu voltei de intercâmbio, eu falei assim. Bom, uma hora vai. Uma hora ele vai me pedir. Então a gente continuou saindo. Eu ficava, mano, quando que vai ser pra me preparar psicologicamente? Aí teve um dia que eu achei que fosse ser. Dia 4 de agosto, que foi na fase da Casa Mafê. Você me chamou pra sentar pra conversar. Mas eu não sei explicar, só não aconteceu. Mas eu sabia que você tava querendo aquele dia. Naquela festinha a gente ficou bastante junto. Dia 10 de agosto. Aí 11. Sim, é porque... Lembra, passou da meia-noite. A gente falou assim, 10 ou 11. Aí eu escolhi 11 porque era ímpar. Isso ninguém sabe. Nem eu sabia dessa. Aí... Ele esquece. Aí foi. Aí eu falei assim, por cima... A gente ia sair não, a gente ia ficar chillies na casa. Não, a gente ia pra casa do seu pai, que seus irmãos estavam lá. Mas a gente já ia, porque eu lembro que foi uma coisa assim. A gente não ia, a gente tava em casa. Aí ele falou tipo, mano, cola. Aí eu falei, bora. A gente ia dormir juntos, sabe? Aí vocês, bora. A gente meia, ela tá... Que a gente... Ó, só pra contextualizar. A gente tava estudando ainda, segundo o colegial. Então... Nossa, que bolso, velho. Então tipo, a gente... Final de semana era o nosso tempo, sabe? Então tipo, final de semana eu dormia com ele, enfim. Aí eu tava indo pra casa dele pra gente ficar junto. E aí a gente ia essa coisa da música. A gente sempre chegava na casa dele, pegava a televisão e colocava uma música pra gente ouvir. Ficava conversando. A gente trocava muito isso de música. Do nada a gente tava escutando uma música, assim. Daí a gente chegou assim e pausou a música. Assim que ele pausou a música e virou pra mim e me olhou, eu falei assim... It's time. É agora. E aí conta o que você falou. O João foi sempre ótimo com palavras em relação a mim. É que eu não lembro o que eu falei. Amor, então você tem Alzheimer. Eu que tô contando então. Não, porque não é assim, mas é porque eu lembro dos seus apósticos. Eu sou muito apegada aos detalhes. Já de tipo assim, lembra das coisas que eu falei. Às vezes ela fica mentindo pra mim, só porque eu não lembro. Ela vem com uns papos furados. Ai, você falou o que disse e aquilo. Eu falei, o quê? Eu não falei porquê nenhuma. Falou que ele disse. Ele esquece tudo. Eu lembro que ela falou assim, que você já voltou e tal, né? Aí uma coisa que você falou muito fofa. Ah. Que foi, ai, eu gosto muito de você e cada vez que a gente se vê eu sinto que eu gosto mais. Eu falei, eu falei, isso? Eu falei, isso? Então, já que você tá falando. E aí você lembra, você já voltou também. A gente ainda tá saindo junto. E aí eu perguntei se ela não queria ser minha namorada. E o melhor foi que ele não falou assim, você quer ser minha namorada? Quer namorar comigo? Não, eu falei, você quer ser minha namorada? Ele falou assim, eu queria saber se você não quer ser minha namorada. Não, não, não. Eu falei, você quer ser minha namorada? Porque assim, quer namorar comigo? Muito clichê. Tipo, quer namorar comigo? Não, mas quer é tipo, quer casar comigo? Não quer namorar comigo. Ah, sei lá. Parece aquela maturha, assim, suas pernas. Só foi, só foi. E aí eu achei muito fofinha. Aí eu tava tipo, meu Deus do céu. E aí eu falei assim, aí a gente se abraçou. E aí eu falei assim, meu Deus, que dia é hoje, né? Porque eu sou assim com datas. Aí eu perguntei meu celular, era tipo, meia-noite e dez, assim. Aí eu falei assim, meu Deus. Porque a gente com um tempo conversando antes, né, do real pedido. Mas o pedido foi depois da meia-noite. Ele falou assim, será que escolhe dia dez ou dia onze? Porque tanto faz. Mas dia onze pra mim é ímpar. Então foi isso. E uma curiosidade foi que assim, depois do pedido, a gente ia pra casa do pai dele. E o Zé Felipe, irmão dele, veio buscar a gente na casa do João. Aí a gente tava assim, no banco de trás, tava no carro. E o Zé Felipe falou assim, ah, vocês tão namorando? Sim. Há quanto tempo? Há 20 minutos. Há 20 minutos atrás. E aí foi isso. E cá estamos. E se vocês quiserem, tiverem sugestão de outros vídeos, pode falar. Porque assim, é muito gostoso gravar junto. É que realmente a gente tem um pouco de dificuldade com o tempo. E quando a gente tem tempo, a gente só quer ficar junto. Não fazer mais nada, mas agora é que, né, trabalho vai rolar. Deixa sugestões pra Jade, pra mim. A gente pode ir fazer uns conteúdos bacanas pra vocês, tá bom? Pode ser curiosidade, todas essas coisas. Então deixa seu like se você gostou. Comenta aí, dá sugestões pra gente gravar. E esse moletom que a gente tá usando é da minha marca, arroba Jade Jade. Então, você já sabe. 40% óbita é quarentena. Porou, parou. E a Jade também ficou com a gente. Beijo. E uma coisa muito legal. Gente, concentra. Tá.